Outra pergunta, que é o seguinte, você é a favor ou contra o concurso integral? Você tem concursos mais fáceis para o iniciante? Depende. Essas regras, o pessoal quer essas regras prontas. Porra, tu tá sangrando, precisando de grana, velho. Tu tem que trabalhar, porra, é a sua hierarquia de prioridades. Tá com medo na mesa. Agora, porra, de repente você tem condições de poder, de repente, ficar um pouquinho mais. Vai dificultar, por quê? Porque você vai ter menos tempo, vai ter maior necessidade. Depende. Sim. Entendeu? Então, você acha que se o cara tiver... Se o cara não tem necessidade, você acha que o concurso de grau pra ele é desnecessário? É bobeira. É atrasar a vida do cara. É, porque vai ter que ter necessidade de poder gerir melhor o tempo, vai ter menos tempo, vai ter insight, vai ter dor de cabeça, chateação, trânsito, essas porra todas. E depois que ele passa no concurso de grau, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil, é retomar e... Isso que eu te falei, assim, não desmerecendo, isso que eu acredito. Não quer dizer que é verdade e tal. Não desmerecendo a história de ninguém. Certo? Então, é muito mais difícil quando você estuda pro degrau. Sim. Porque você vai ter outros insights, você vai gerar outras necessidades. E vamos partir pra uma outra necessidade agora, grana. Você acha que existe uma correlação de concursos mais fáceis ou mais difíceis em relação àqueles que pagam mais e pagam menos por conta da concorrência? Sim. Não por causa da concorrência, mas porra. Ninguém vai pagar melhor à toa, velho. Exige mais. R$30,00, R$40,00 mil pra um juiz, um concurso fácil. Sim, vai te exige mais. Vai te exige mais. Não tem almoço de graça. Tem almoço de graça. Por isso que às vezes é um pensamento extremamente... Às vezes, não, sempre é um pensamento equivocado pra galera que tá começando e fala Ah, eu não quero esse concurso que ele paga pouco. Eu quero aquele que paga muito. O cara tá começando, ele não tem noção do que ele tá pensando, né? Porque ele vai buscar alguns dos concursos mais difíceis. Que vai exigir mais dele. Aí é, porque eu te falo, a gente vai voltar sempre na mesma coisa. Ele precisa entender o terreno dele. Precisa entender o terreno dele. Porra, beleza. Eu tenho que passar por esse processo pra poder chegar lá. Não é só querer. Vontade todo mundo tem, mano. Sim. Agora, você tem que entender se você tem condições de passar pelo processo. Nível de... A realidade do cara, se ele trabalha, se ele não trabalha, se ele tem tempo, se ele não tem tempo. Tudo isso é relevante, né? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL